Eu vou concluir minha fala, presidenta, mas vereador Velocino Es, meu amigo Velocino Es, líder do governo, que coincidência, né? Lá quando a gente fez o impeachment do cassado, a curva do Tchaca foi prioridade, a escola Arlinda Manfro foi prioridade, né? Agora está sendo prioridade. Nossa, parece que tudo é prioridade numa região só do líder do governo e numa outra situação e agora tem tantas outras prioridades em Caxias do Sul. O senhor sabe do que eu estou falando, vereador? Não, é que o senhor... Não, vereador, eu estou preocupado com o povo. E aqui, vereador Bressão, o senhor fez uma crítica ao seu colega, que ele serviu o chapéu, enfim, né? Mas eu quero dizer que independente se eu faço um voto num lugar, eu falo isso no outro. Eu, por exemplo, no Cidade Nova, eu fiz cento e poucos votos no Cidade Nova, se é por falar em votos, e lá tem alagamento. Mas entre lá e o Fátima, eu prefiro lá porque tem duas escolas de pessoas carentes, pessoas que já vivem numa vulnerabilidade social extrema. Então, a gente elege prioridades. Aqui nessa região, começa na Vila Ipirango, Gargalo, e o senhor sabe, vereador Vila Siluentes, que eu estou falando, o secretário Solete sabe que é um ótimo secretário, o prefeito de Ló, que foi um secretário de obras exemplar com o prefeito ao seu, sabe do que eu estou falando, porque ele prometeu para o pessoal. E que vem o esgoto, o esgoto vem de onde? Vem lá de cima do Madrimilda, pega os Santos Anjos, vem aqui do Centro Espírita, aqui do Panassolo, da Igreja do Cristo Sedentor, e desemboca tudo na Vila Ipiranga. Então, a gente não vive numa ilha, a gente vive numa cidade, apesar de ter pessoas que vivem numa ilha quando chove. Então, eu só quero dizer que o que a gente tem que fazer é trabalhar coletivamente, não em seis, sete, porque eu me considero apoiador do Adiló, não sou oposição. Agora, o que a gente tem que decidir é no coletivo, não é seis vereadores numa segunda-feira se reunir. Não, aqui a gente faz, ali a gente faz, para esse a gente não faz. Porque na época do Guerra tinha lista negra, tinha lista negra. Agora tem lista de prioridades. E vereadores sabem do que eu estou falando. Porque, às vezes, se a gente consegue uma obra para terminar, a presidenta, alguma coisinha, tem assessor de deputado aqui ou deputado indo lá antes que a gente, para dizer, olha, foi feita a obra? Então, se outrora tinha lista negra, agora tem lista de prioridade e de vantagens para uns. A gente tem que ter prioridade para a nossa cidade de Caxias do Sul, que a gente tem que ter um interesse público, interesse público. O político deixa para o momento oportuno. Obrigada. Obrigada.